Deuteronômio capítulo 28 As bênçãos que serão lançadas no monte Gerizim E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais e a criação das tuas vacas, E os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva a tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestada. E o Senhor te porá por cabeça, e não por cauda, e só estarás em cima, e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer, e não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses para os servires. Será, porém, que se não deres ouvidos a voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos, e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições, e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, e maldito serás no campo, maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a turbação e a perdição, em tudo que puseres a tua mão para fazer, até que sejas destruído, e até que repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras com que me deixaste. O Senhor te fará pegar a pestilência, até que te consuma na terra, a qual passas a possuir. O Senhor te ferirá com a tísica, e com a febre, e com a quentura, e com o ardor, e com a secura, e com destruição das sementeiras, e com ferrugem, E te perseguirão até que pereças, e os teus céus que estão sobre a cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. O Senhor, por chuva da tua terra, te dará pó e poeira, dos céus descerá sobre ti, até que pereças. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho sairás contra eles, e por sete caminhos fugirás diante deles, E serás espalhado por todos os reinos da terra, e o teu cadáver será por comida, e todas as aves dos céus, e aos animais da terra, e ninguém os espantará. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, e com hemorroidas, e com sarna, e com coceira, de que não possas curarte. O Senhor te ferirá com loucura, e com cegueira, e com pasmo do coração, e apalparás ao meio-dia, como o cego apalpa na escuridade. E não prosperarás nos teus caminhos, porém somente serás oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. Desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás uma casa, porém não morarás nela. Plantarás uma vinha, porém não lograrás o seu fruto. O teu boi será morto aos teus olhos, porém dele não comerás. O teu jumento será roubado diante de ti, e não voltará a ti. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos, e não haverá quem te salve. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo. Os teus olhos o verão, e após eles desfalecerão todo o dia, porém não haverá poder na tua mão. O fruto da tua terra e todo o teu trabalho o comerá um povo que nunca conheceste, e tu serás oprimido e quebrantado todos os dias, e ficarás aterrado pelo que verás com os teus olhos. O Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, de que não possas sarar, desde a planta do teu pé até ao alto da cabeça. O Senhor te levará a ti e a teu rei, que tiver exposto sobre ti a uma gente que não conheceste, nem tu, nem teus pais, e ali servirás a outros deuses, feitos de madeira e de pedra, e serás por pasmo, por ditado e por fábula entre todos os povos, a que o Senhor te levará. Lançarás muitas sementes ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás vinhas e cultivarás, porém não beberás vinho, nem colherás as uvas, porque o bicho as colherá. Em todos os termos terás oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque a azeitona cairá da tua oliveira. Filhos e filhas gerarás, porém não serão para ti, porque irão em cativeiro. Todo o teu arvoredo e o fruto da tua terra consumirá a lagarta. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará muito sobre ti, e tu, muito baixo, descerás. Ele te emprestará a ti, porém tu não lhe emprestarás a ele. Ele será por cabeça, e tu serás por cauda. E todas estas maldições virão sobre ti, e te perseguirão, e te alcançarão, até que sejas destruído, porquanto não haverás dado ouvidos a voz do Senhor teu Deus, para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos que te têm ordenado. E serão entre ti por sinal e por maravilha, como também entre a tua semente para sempre, porquanto não haverás servido ao Senhor teu Deus, com alegria e bondade de coração, pela abundância de tudo. Assim servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti, com fome e com sede e com nudez, e com falta de tudo. E sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te tenha destruído. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como a águia, nação cuja língua não a entenderás, nação feroz de rosto, que não atentará para o rosto do velho, nem se apiedará do moço, E comerá o fruto dos teus animais, e o fruto da tua terra, até que sejas destruído. E não te deixará cereal, nem mosto, nem azeite, nem criação das tuas vacas, nem rebanhos das tuas ovelhas, até que te tenha consumido. E te angustiará em todas as tuas portas, até que venham a cair os teus altos e fortes muros, em que confiavas em toda a tua terra. E te angustiará até em todas as tuas portas, em toda a tua terra, que te tem dado o Senhor teu Deus. E comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e de tuas filhas, que te der o Senhor teu Deus, no cerco e no aperto, com que os teus inimigos te apertarão. Quanto ao homem mais mimoso e muito delicado entre ti, o seu olho será maligno contra o seu irmão, e contra a mulher de seu amor, e contra os demais de seus filhos, que ainda lhe ficarem. De sorte que não dará a nenhum deles da carne de seus filhos que ele comer, porquanto nada lhe ficou de resto, no cerco e no aperto, com que o teu inimigo te apertará em todas as tuas portas. E quanto a mulher mais mimosa e delicada entre ti, que de mimo e delicadeza nunca tentou pôr a planta de seu pé sobre a terra, será maligno o seu olho contra o homem de seu amor, e contra seu filho, e contra sua filha. E isso por causa de suas párias, que saírem dentro de seus pés, e por causa de seus filhos que tiver, porque os comerá às escondidas, pela falta de tudo, no cerco e no aperto, com que o teu inimigo te apertará nas tuas portas. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, que estão escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus, Então o Senhor fará maravilhosas as tuas pragas, e as pragas de tua semente, grandes e duradouras pragas, e enfermidades más e duradouras, e fará tornar sobre ti todos os males do Egito, de que tu tiveste temor, e se apegarão a ti. Também o Senhor fará vir sobre ti toda a enfermidade e toda a praga que não está escrita no livro desta lei, até que sejas destruído, e ficareis poucos homens, em lugar de haverdes sido como as estrelas dos céus em multidão, porquanto não destes ouvidos a voz do Senhor vosso Deus. E será que, assim como o Senhor se deleitava em vós, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, assim o Senhor se deleitará em destruir-vos e consumir-vos, e desarraigados sereis da terra a qual passas a possuir. E o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra, e ali servirás a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais, servirás a madeira e a pedra. E nem ainda entre as mesmas nações descansarás, nem a planta de teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração tremente, e desfalecimento dos olhos, e desmaio da alma. E a tua vida como suspensa estará diante de ti, e estremecerás de noite e de dia, e não crerás na tua própria vida. Pela manhã dirás, ah, quem me dera ver a noite? E a tarde dirás, ah, quem me dera ver amanhã? Isso pelo pasmo de teu coração com que pasmarás, e pelo que verás com os teus olhos. E o Senhor te fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho de que te tenho dito, nunca jamais o verás. E ali sereis vendidos por servos e por servas aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos cumpre. Capítulo 29 Estas são as palavras do conserto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moab, que fizesse com os filhos de Israel, além do conserto que fizera com eles em Oreb. E chamou Moisés a todo Israel, e disse-lhe, Tendes visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito, perante vossos olhos a Faraó, e a todos os seus servos, e a toda a sua terra. As grandes provas que os teus olhos têm visto, aqueles sinais e grandes maravilhas. Porém não vos tem dado o Senhor um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até ao dia de hoje. E quarenta anos vos fiz andar pelo deserto, não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se envelheceu no teu pé o teu sapato. Pão não comestes, e vinho e bebida forte não bebestes, para que soubesses que eu sou o Senhor vosso Deus. Vindo vós, pois, a este lugar, Seon, rei de Esbon, e Og, rei de Bazão, nos saíram ao encontro à peleja, e nós os ferimos, e tomamos a sua terra, e a demos por herança aos Rubenitas, e aos Gaditas, e à meia-tribo dos Manacitas. Guardai, pois, as palavras deste conserto, e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós todos estáis hoje perante o Senhor vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos, os vossos oficiais, todo o homem de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres, e o estrangeiro que está no meio do teu arraial, desde o rachador da tua lenha até ao tirador da tua água, para que entres no conserto do Senhor teu Deus, e no seu juramento que o Senhor teu Deus, hoje faz contigo, para que hoje te confirme por seu povo, e ele te seja a ti por Deus, como te tem dito, e como jurou a teus pais Abraão, Isaac e Jacó. E não somente convosco faço este conserto, e este juramento, mas com aquele que hoje está aqui em pé conosco, perante o Senhor nosso Deus, e com aquele que hoje não está aqui conosco, porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito, e como passamos pelo meio das nações pelas quais passastes. Evistes as suas abominações, e os seus ídolos, a madeira e a pedra, a prata e o ouro que havia entre eles, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração, hoje, se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir aos deuses destas nações, para que entre vós não haja raiz que dê féu e abissinto. E aconteça que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu coração, dizendo, Terei paz, ainda que ande conforme o bom parecer do meu coração, para acrescentar a sede a bebedice. O Senhor não lhe quererá perdoar, mas então fumegará a ira do Senhor, e o seu zelo sobre o tal homem, e toda maldição escrita neste livro jazerá sobre ele, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. E o Senhor os separará para mal de todas as tribos de Israel, conforme todas as maldições do concerto escrito neste livro da lei. Então dirá a geração vindoura, os vossos filhos que se levantarem depois de vós, e o estranho que virá de terras remotas, vendo as pragas desta terra, e as suas doenças com que o Senhor a terá afligido, e toda sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada, e nada produzirá, nem nela crescerá erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Admar e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Isto é, todas as nações dirão, por que fez o Senhor assim com esta terra? Qual foi a causa do furor desta tão grande ira? Então se dirá, por que deixaram o concerto do Senhor, o Deus de seus pais, que com eles tinha feito quando os tirou do Egito, e foram-se e serviram a outros deuses, e se inclinaram diante deles, deuses, que os não conheceram, e nenhum dos quais ele lhes tinha dado, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, para trazer sobre ela toda maldição que está escrita neste livro. E o Senhor os tirou da sua terra com ira, e com indignação, e com grande furor, e os lançou em outra terra, como neste dia se vê. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Amém. Terminei de ler os capítulos 28 e 29. Na próxima leitura você estará ouvindo o capítulo 30, a leitura do capítulo 30, cujo título diz assim, A misericórdia de Deus para com os que se arrependem. Não perca a próxima leitura, eu espero você, com certeza você vai desejar conhecer a misericórdia de Deus para com os que se arrependem. A próxima leitura, então, como já disse, será o capítulo 30 do livro de Deuteronômio. A misericórdia de Deus para com os que se arrependem. A misericórdia de Deus para com os que se arrependem. A misericórdia de Deus para com os que se arrependem. A misericórdia de Deus para com os que se arrependem. A misericórdia de Deus para com os que se arrependem.